Eugênia Silva O amor acontece quando a gente menos espera Mas o coração sempre sabe a direção que deve seguir Fique por dentro de tudo o que acontece em um caminho para o destino Inscreva-se No capítulo 13, quarta-feira, dia 13 de setembro Pedro fica muito nervoso relembrando todo o mal causado por Luiz Monteiro E acaba exagerando na bebida Carlos e Fernanda se atrasam para voltar por causa de um pneu furado Felipe e Isabela descobrem que seu Fernando não está hospitalizado Camila suspeita que Fernanda e Carlos estão juntos Isabela está convencida de que Carlos a engana com outra mulher Fernanda e Carlos têm o carro roubado Pedro chega bêbado e briga com Amélia Fernanda e Carlos estão muito assustados por causa do assalto E ao chegarem na casa de Fernanda Ela é recebida com insultos pela mãe Marisa sente falta de Luiz e está decidida a se operar para não perdê-lo Amélia dá uma bofeitada na filha Carlos tenta defender Fernanda Que pede a ele que vá embora Para não piorar a situação Ligam do hospital para avisar Carlos de uma emergência Felipe liga para Camila e pergunta se ela tem notícias de Fernanda Ele aproveita para aconselhá-la a lutar pelo amor de Carlos Amélia diz a Fernanda que todos já descobriram suas mentiras E deseja que o pai de Camila a proíba de ser sua amiga Pedro sente que se comportou mal com Amélia e lhe pede perdão Amélia pressiona Fernanda para saber quem era o rapaz que a acompanhava Ela diz que seu nome é Carlos e que estão namorando Amélia proíbe a filha de voltar a ver o médico Mas Fernanda não está disposta a obedecê-la Carlos tem um dia tenso, mas consegue salvar a vida do paciente Depois conversa com Felipe e conta sobre o assalto que sofreu Marisa tenta seduzir Luiz, mas ele continua frio e distante com ela Fernanda decide falar sério com os pais sobre seu relacionamento E tenta fazer a mãe entender que não é mais uma menina Carlos telefona para Fernanda Amélia atende e o proíbe de voltar a ver sua filha Clarita comenta com Rosário que conheceu Fernanda e que ela e Carlos estão muito apaixonados Carlos conta para a mãe que Fernanda é sua namorada Marisa lembra que ele já tem um compromisso com Isabela e que a destruirá se terminar o relacionamento Fernanda discute com a mãe e diz que ela sim acredita no amor Amélia admite que nunca deixou de amar Luiz Monteiro Você acompanhou o resumo da novela Um Caminho para o Destino Se você quiser ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Basta você se inscrever em nosso canal Te convido a assistir mais vídeos sobre a novela Tenho certeza que você vai adorar Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo